Olá, começa agora mais uma edição da Retrospectiva 2015 da TV UEM. Ele foi aluno no CAP, acadêmico de Educação Física na UEM e hoje é atleta que representa a Universidade em competições internacionais. A tur é hoje um dos recordistas nos 400 metros com barreiras. Uma prova reservada a competidores de alto rendimento no atletismo. A evolução técnica nesta modalidade trouxe para as pistas atletas mais fortes e mais rápidos. Mas velocidade e força não são as únicas exigências para atingir bons resultados nos 400 metros com barreira. São precisos ritmo, coordenação motora e horas de treinos semanais. E foi essa a modalidade que Arthur escolheu no atletismo. Durante o treinamento, ele chega a passar 4 horas na pista em busca de saltos perfeitos numa corrida contra o tempo. Foi durante o período que estudava no CAP da UEM que Arthur despertou o interesse pelo atletismo. Eu sempre tive no meu sangue vontade de praticar, de correr. Sempre fui aquela criança que sempre queria passar corrida, qualquer coisa. Estava jogando bola, no final queria passar corrida com alguém. Então, eu sempre tive no meu sangue essa vontade de correr mesmo. O Arthur é um atleta que teve passagem aqui desde as escolinhas. E depois ele começou a fazer o curso de educação física e ele tem representado sempre a UEM nos Jogos Universitários Paranaenses e Nacionais. As competições escolares fizeram a diferença na vida do atleta. Foram várias conquistas até atingir o décimo lugar no ranking brasileiro dos 400 metros com barreira. É uma prova muito complicada de se correr. Você tem que estar 100% ativo mesmo psicologicamente para saber qual é o seu próximo passo mesmo na corrida inteira mesmo. No primeiro ano que eu comecei a fazer barreira, eu comecei com 56 segundos a primeira competição e a última do ano 52 segundos. Melhorei 4 segundos em um ano, onde eu me tornei vice-campeão sul-americano. Aí eu descobri realmente que a minha prova era 400 metros com barreiras. E foi aí que eu fui me especializando, melhorando um pouco a cada ano, cada detalhe de corrida, cada defeito técnico. E foi aí que eu fui me especializando cada vez mais e conseguindo resultados positivos. A mais recente conquista do atleta foi o segundo lugar nas competições do Troféu Brasil no ano passado em São Paulo, com a marca de 49 segundos e 86 centésimos. Ele garantiu vaga nos Jogos Mundiais Universitários 2015, sediado pela Coreia do Sul. Eu tinha em mente o Troféu Brasil como competição auge para conseguir os índices para o Mundial e Pan-Americano. E de repente me veio o convite de competir a Universidia, onde eu consegui treinar muito melhor, com muita mais motivação. E pretendo sim, nesses jogos, conseguir o índice do Mundial, que vai ser realizado em Pequim. E também gostaria de conquistar o índice das Olimpíadas Rio 2016, que será realizado ano que vem no Rio de Janeiro. E conquistando esse índice, índice Olímpico, índice Pan-Mundial, pelo histórico da competição da Universidia, espero conquistar uma medalha, pois o índice das Olimpíadas é 49,40. E historicamente, em todas as edições, essa marca seria uma marca para entrar entre os três melhores do campeonato. É, mas a torcida, por enquanto, é parar turno no pódio durante as competições universitárias de Gwangju, na Coreia do Sul. Todo mundo sabe que descartar equipamentos eletrônicos em lixo comum prejudica o meio ambiente. Por isso, uma entidade maringaense promoveu a coleta desse tipo de material. O carro chega lotado de produtos que já não estão mais, sendo utilizados na casa de seu Irineu. Você vê pelos terrenos baldios, muitas coisas jogadas aí, e eu deixei guardar. Falei, uma hora vai ter, uma hora que eu vou poder descartar certo. E teve a hora, foi agora. O senhor é um cidadão consciente? Consciente, graças a Deus. Não precisa nem dizer, mas atitudes assim ajudam a preservar o meio ambiente. A campanha para coletar lixo eletrônico no centro de Maringá chama a atenção de quem passa, porque nem todo mundo tem isso nas cidades onde mora. Eu moro em Itaguagé, e lá nós não temos quem recolha lixo assim. Lá se tem qualquer coisa, tem que botar nas calçadas e alguém passa, leva de curioso. Não é nem para aproveitar, é curiosidade. Aí descartam lá na frente. O objetivo é tirar da natureza, né, esses equipamentos que estão em desuso. Então o pessoal vem aqui, todos os equipamentos eletrônicos, exceto pilhas e materiais tóxicos, a gente está recolhendo, justamente para dar essa destinação melhor a esses equipamentos. Tirar do lixo comum, e nós temos uma parceria com a cooperativa de reciclagem que recicla todo esse material. Os trabalhadores de cooperativas que fazem separação de lixo são beneficiados quando a população descarta o material eletrônico em locais apropriados. É tudo desmanchado. Aí dá para aproveitar as placas, as peças que dá para aproveitar, que não dá, vai tudo por desmancho mesmo, não tem outra saída. Aí nós trabalha na equipe, graças a Deus está bom. Isso então ajuda vocês na renda familiar? Ajuda, opa, ajuda bem, né? Ajuda a nós e ajuda a limpar o Maringá também, né? Eu estou aqui pertinho da Isabel, que trabalha na cooperativa Cooper Canção. E olha só, ela vai mostrar para a gente que estão coletando aqui materiais em bom estado, como essa batedeira de bolo. Parece que está novinha, né, Isabel? Parece, parece que está. E quando o equipamento, assim, que foi doado, está funcionando direitinho, vocês também destroem ou ele tem um outro destino? Não, daí se interessa o povo lá, eles levam. Não cabe, não interessa a mim, mas aí interessa para outro, daí leva. A campanha passa por várias cidades. Em Maringá é a quarta edição. A ideia é do sindicato de empresas que prestam serviços contábeis. O SISCAP Paraná realiza essa campanha desde 2011, né, no Paraná. Então, nas cidades principais, que são Maringá, a branja regional, né? Maringá, Humorã, Marapongas, Foz do Iguaçu, Curitiba e Toledo, onde que a campanha, de fato, iniciou, né? Mas a gente já fez em cidades da região também, Paissandu já foi feita uma edição. Então, a cada ano a gente vai ampliando um pouquinho. Segundo os organizadores dessa ação, existem hoje em Maringá cinco locais para o descarte de lixo eletrônico. São eles, Prefeitura, SESI, SESC, 4º Batalhão e Tiro de Guerra. A gente está pedindo para a turma que não faça o que eles fazem, entendeu? Nós temos todos os pontos certos, o cara, da vez, um quilômetro, meio quilômetro, joga nos terrenos vazios. Isso é difícil para nós, tem que ver que nós temos que recuir. E aí, outra, pedir para os caras que têm eletrônica, não ir lá judiar de nós. Porque nós põe a turma, põe e estira. Estão catando o que é nosso, entendeu? Tiremos os pais de ponta da cidade, a gente não vai citar os nomes para não judiar, mas nós tiramos os pais de ponta por causa disso aí. Quer dizer que os caras que trabalham em cima disso aí, vai lá recolher o que é nosso. Em julho de 2015, a UEM realizou o encontro preparatório para o Seminário de Política Cultural. A primeira etapa contou com a presença do professor Albino Rubim, da Universidade Federal da Bahia. Cultura, todos os homens e mulheres, a humanidade tem cultura. E é aquilo que nos distingue, inclusive, de outros seres vivos. Porque os outros seres vivos são determinados por uma história natural. Quer dizer, eles são determinados pela natureza. Nós, na verdade, temos uma condição, através da cultura, de, para o bem e para o mal, nos libertar da natureza. Não plenamente. Eu digo, libertar, entenda, por exemplo, nós voamos. Nós não temos asa, mas nós voamos. Nós não fomos criados para viver num frio extremo, mas nós vivemos na Antártida. Essa dimensão cultural que nos distingue dos animais, que nos dá também essa dimensão de liberdade, de constituição de uma história especificamente humana. A Universidade Estadual de Maringá está discutindo a criação de um plano de cultura. Nesta segunda-feira, alunos, professores e técnicos receberam a visita de um representante da Universidade Federal da Bahia, o professor Antônio Rubim. Durante um encontro, que durou o dia todo, foi apresentado um roteiro de ações para o Seminário de Política Cultural, que será realizado na primeira quinzena de setembro. Nesse seminário vão participar autoridades do Estado, do Ministério da Cultura, e convidados também que têm experiência na elaboração de planos. E no segundo dia do encontro, nós vamos realmente começar com grupos de trabalho temáticos, elaborando as metas que vão ser necessárias para construir o plano. E depois nós temos audiências públicas, tanto aqui no Campo de Maringá, como nos campings fora de Maringá. E depois tem uma consolidação do trabalho, e depois existe uma audiência online, em que as pessoas podem ainda ter chance de opinar. Novamente, outra sistematização. E depois, finalmente, o plano é submetido ao Conselho Universitário, que pode chamar uma Assembleia Universitária para aprovar, de forma mais ampla, como a gente pretende, e aí tornar o plano real, executar e acompanhar. O vice-reitor, Júlio Damasceno, acredita que a UEM deve ser cada vez mais participativa, e que é preciso dar novos passos para se alcançar uma política cultural. Estamos aqui tratando de uma proposta de construção coletiva, de uma política, uma política cultural. A técnica em assuntos culturais, Laura Chaves, apresentou um mapa das cidades da região, onde há uma carência muito grande em atividades que envolvam a comunidade. Para que a gente possa ampliar um pouco esse universo dessa discussão. O professor Antônio Rubim disse que a vida universitária não pode ficar restrita à sala de aula. Nós temos que ter um conjunto de outras atividades, e os alunos têm de ter acesso a esse conjunto de outras atividades para que ele seja plenamente formado. Quando a gente fala de sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, nós estamos dizendo exatamente isso, que o ensino não é capaz de dar conta da formação do aluno. É preciso que ele tenha experiências de pesquisa, experiências de extensão, que ele tenha experiência de atuação política nos movimentos estudantis. Portanto, que ele tenha, na verdade, que a universidade seja um ambiente rico que permita ao aluno uma multiplicidade de experiências, todas elas experiências significativas para a formação dele, não só enquanto profissional, mas enquanto cidadão, enquanto ser humano. A ATV UEM, ele ainda falou sobre as experiências na Bahia. A Universidade Federal da Bahia é uma universidade que tem uma tradição cultural grande. Ela tem curso da área de artes, por exemplo, desde os anos 50. Tem pós-graduações nas áreas de artes e cultura desde os anos 80. Então, além disso, ela não trabalha só com a área de artes, especificamente. Nós temos um curso de produção cultural na graduação, nós temos um programa de pós-graduação em cultura e sociedade, que tem mestrado e doutorado. Existe o Centro de Estudos Afro-Orientais, que nós chamamos CEAL, é um dos primeiros centros de estudos africanos do Brasil. E elogiou a iniciativa para se criar um plano de cultura. São poucas universidades no Brasil que têm iniciativas dessa ordem. Eu acho que é útil e importante, porque a questão da cultura está, hoje em dia, sendo muito colocada no país, que você tem uma série de políticas culturais com muitas iniciativas interessantes, um sistema nacional de cultura sendo criado, já aprovado na Constituição Federal, um plano nacional de cultura criado em 2010 sendo implantado no país, com planos municipais, planos estaduais. Então, é importante que a universidade também tenha um plano de cultura, que esteja dentro dessa perspectiva, dessa dinâmica. E, certamente, isso vai ser muito importante na mudança mesmo da universidade. E é um universidade que hoje tem uma série de cursos na área de artes, e pode ampliar esse leque de cursos, pode fazer com que os alunos de outros cursos tenham uma formação cultural legal. Então, pode ter um impacto importante na cidade, na região, que é outra coisa importante. O plano não é um plano só para a comunidade universitária. Tem que ser um plano para os territórios onde a universidade está presente. Então, o plano de cultura também dialoga com esses territórios. A Sociedade Brasileira de História da Educação e o Programa de Pós-Graduação em Educação da UEM realizaram a oitava edição do Congresso Brasileiro sobre o tema. O primeiro, fora de uma capital. O ano era 1967. A professora Jacira Martins e os alunos da Escola Rural Davi Carneiro, na Estrada Morangueira, em Maringá, deixam a lembrança de uma escola cheia de simplicidade. Pouco antes, no ano de 1955, o menino aprendia as primeiras lições no Centro Educacional Guaíra, em Curitiba. E no rústico prédio do cinema de Francisco Beltrão, por volta dos anos 60, a pequena comunidade podia estudar durante as tardes. São memórias fotografadas da educação escolar do Paraná. A mostra foi criada para o oitavo Congresso Brasileiro de História da Educação, que acontece até o dia 2 de julho, em Maringá. Então, esse olhar desse historiador vai ser revelador para preencher essas lacunas que nós temos aí na história da educação e que precisam ser aí reescritas e, às vezes, até escritas de um passado muito longínquo ou até próximo e que o papel do historiador da educação é se debruçar sobre essa documentação e estar aí revelando e reescrevendo, então, a história da escola aí no nosso país e, principalmente, aqui no caso, no estado do Paraná. O programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual de Maringá e a Sociedade Brasileira de História da Educação trabalharam em conjunto para a realização desse evento. Foram dois anos de organização para que o oitavo Congresso Brasileiro de História da Educação pudesse ser realizado aqui. E a Universidade Estadual de Maringá só foi escolhida para sediar esse evento por causa do reconhecimento que a instituição tem na área de pesquisa científica. Com certeza ela foi escolhida pela posição que ela ocupa na pós-graduação brasileira. Ela está entre as 20 instituições na pós-graduação do Brasil, então isso deve ter contribuído bastante para essa escolha. E é a primeira vez que esse evento sai do circuito das capitais, então para a Universidade isso é uma coisa muito importante e a gente se sente muito orgulhoso de receber esse evento agora. Pesquisadores de todo o Brasil e também de outros países vão estar aqui para debater os rumos do ensino em todas as áreas. Pretendo explicar que tendências internacionais nos servem para explicar alguns desenvolvimentos da educação na América Latina ao longo destes dois séculos e pensar um pouco a história da educação não somente dentro das fronteiras nacionais, mas grandes tendências que nos unem e como podemos fazer uma história também ao interior da América Latina e não somente pensando em as influências que nos han venido da Europa ou dos Estados Unidos. A solenidade de abertura no Teatro Marista nesta segunda-feira contou com a apresentação do grupo Fogança da UEM. Cerca de 800 trabalhos de pesquisa científica serão apresentados durante o Congresso. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, também fará uma reunião no dia 1º de julho, às 5h30 da tarde, na Faculdade Cidade Verde. A questão da formação de professores, a questão da educação infantil, a questão da formação profissional, a questão do ensino superior, a questão da pós-graduação. Então há inúmeros aspectos do sistema da educação nacional que são objeto de uma reflexão a partir do ângulo da história. Porque entendemos que esses problemas não nasceram hoje, que eles têm uma larga tradição e é preciso que a gente atualize o debate a profundo para poder lidar com os problemas do nosso presente. Me parece que essa é uma das funções da história, né? Alargar a nossa experiência, fazer com que a nossa reflexão seja aprofundada, de modo que a gente possa olhar para os problemas que nos afetam hoje e pensar em que soluções já foram experimentadas e que alternativas a gente pode construir para erradicar os graves problemas que ainda afetam a educação no Brasil. Alunos de moda de várias instituições de ensino superior da região participaram de diversas atividades e exposição de trabalhos. O evento aconteceu na Usina Tecnológica de Maringá. Nos grandes manequins, há exposição de peças desenvolvidas com o apoio de alunos de moda. O trabalho exposto no Salão do Instituto Vale da Seda, na Incubadora Tecnológica, teve a colaboração de estudantes de cinco universidades paranaenses. Os 15 modelos conceituais têm a assinatura do designer de moda Enéas Neto e foram desenhados a partir dos tecidos com estampas criadas pelos estudantes. O aluno aqui, ele pode fazer as coisas na prática e com foco já em mercado, mas mercado de verdade. Não mercado teorizado, no papel, não. Aqui você produz mesmo o que se espera que o mercado está esperando. Então, o aluno tem uma vivência prática muito boa, o acadêmico, e a empresa ganha, e a sociedade também ganha com inovação, produtos novos. Nós estamos na região que mais produz seda, no Ocidente, e o nosso objetivo é fazer que uma parte dessa produção saia daqui como produtos acabados, com alto valor agregado, que carregue um pouco do design desenvolvido aqui na região, um pouco da nossa história, e que deixe aqui os recursos que podem ser gerados com a comercialização desses artigos. Os alunos da UEM não economizaram na criatividade. Neste modelo, eles se inspiraram em colagens, nos origamis, na pintura manual. Os botados e a costura à mão também foram explorados, e o resultado final, aprovado e elogiado por quem entende do assunto. O objetivo dessa atividade foi permitir que os alunos do curso de graduação em moda tomem contato com a seda e vejam as diferentes possibilidades de trabalhar com esse tecido muito valorizado e que possam incluir no seu repertório profissional, na sua atividade profissional futura, a possibilidade de trabalhar com a seda. Nós precisamos criar aqui na nossa região uma bagagem de pessoas que tenham condição de criar a partir da seda e de contar um pouco da nossa história a partir da seda. Isso é que vai fazer o fortalecimento da atividade e do adensamento da cadeia da seda. A pós-graduação em Ciências Econômicas da UEM recebeu mais um prêmio nacional em 2015. Desta vez, foi o de melhor tese. Mais um reconhecimento na qualidade de pós-graduação em Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Maringá. A premiação anual de tese de doutorado promovida pela Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural escolheu o trabalho de economia da UEM como o melhor em 2015. É um prêmio que existe já há vários anos e uma das coisas que nós percebemos ao longo do tempo é que é um prêmio bastante concorrido. Então, são várias instituições que enviam as suas melhores teses da área específica do prêmio, que é um prêmio específico para a área de economia rural. Olhando os últimos ganhadores, você vê que é um prêmio muito relevante e são instituições em nível nacional muito importantes que estão conquistando esse prêmio. A tese que recebe o prêmio Edson Poch Magalhães com a autoria de Regina Sanches Malacice e a orientação do professor Parré é um reflexo positivo do doutorado da economia da UEM que ganha destaque nacional logo na primeira turma. O nosso curso de pós-graduação existe há 21 anos em nível de mestrado, mas o doutorado se iniciou em 2010. Então, a primeira turma terminou em 2014, que é a turma da Regina. Ela fazia parte da primeira turma dos nossos alunos de doutorado. Além das inovações em metodologias acadêmicas, a tese tem contribuição social com foco na identificação dos preços de terras no estado do Paraná e suas variações regionais, levando em conta a produção e o financiamento agropecuário e também a valorização das áreas com plantio de soja. O foco da tese dela foi o estado do Paraná. Então, para o estado do Paraná, o mercado de terras é muito importante. Então, você saber a localização dos preços e a determinação desses preços facilita bastante o entendimento do mercado e a liquidez, ou seja, melhora também a liquidez das negociações das terras agrícolas do estado do Paraná. Uma oportunidade de qualificar professores de graduação. É o curso de pós-graduação interinstitucional. O programa tem a parceria de universidades por todo o Brasil. Capacitação interinstitucional, garantindo mais qualidade ao ensino e à pesquisa nas universidades. Através dos projetos MINTER para o mestrado e DINTER para o doutorado, professores de diversas universidades brasileiras têm, em período pré-determinado, a oportunidade de qualificação na pós-graduação de maneira mais objetiva, tudo com avaliação da CAPES. Esses projetos têm mão dupla, na verdade. Têm a instituição receptora, é a que vai ser capacitada, os professores vão fazer a capacitação, e a instituição promotora. A UEM tem as duas modalidades aqui. Ela tem alguns programas que estão como promotor, então eles se deslocam até a entidade receptora para dar aulas. O primeiro programa a receber esta forma de especialização na UEM foi o de arquitetura e urbanismo em parceria com a USP. Quando eu cheguei aqui no departamento de arquitetura e urbanismo em Maringá, existiam muito poucos professores capacitados no doutorado. Se não me engano, a gente tinha dois professores que já eram doutores, uma terceira professora que estava concluindo o doutoramento, e uma outra colega que estava fazendo o doutorado comigo em São Carlos, mas existia um grupo grande ainda de professores, sobretudo aqueles que têm vínculo com o mercado de trabalho, ou que têm família e que têm dificuldade de sair daqui para fazer o seu doutoramento fora, que tinham interesse. Então foi o momento que a gente observou o seguinte, a gente pode dar um grande salto de qualidade no departamento, capacitando um grande grupo de professores, aqueles que ainda faltam capacitar no doutorado, e foi isso que a gente fez. Então isso foi o que nos estimulou a montar o projeto. Ainda de acordo com o professor Ricardo, os programas de Inter e Minter colaboram com a formação em menor deslocamento possível dos alunos de mestrado e doutorado. A Universidade Estadual de Maringá teria uma dificuldade muito grande por conta de custos para capacitar esses professores, e do tempo que levaria para a gente ter um grupo grande de professores para se capacitarem. Então foi uma grande vantagem. Para a USP também foi muito importante, porque isso qualifica o programa que eles têm de pós-graduação lá naquela instituição. O coordenador do Dinter em Arquitetura e Urbanismo da UEM reforça a importância desse tipo de projeto na pós-graduação e esclarece que não é uma tarefa fácil para os alunos. O docente não deixa de fazer suas atividades. Ele continua dando aula, continua sendo chefe de departamento, continua fazendo pesquisa. Então existe uma sobrecarga de trabalho, mas é uma sobrecarga por um determinado período que depois vai ser compensado pelo título que vem e pelas atividades que ele vai conseguir desenvolver com muito mais qualidade, com muito mais competência, já dentro de uma visão mais acadêmica. Se a gente fosse encaminhar esses 13 docentes da UEM e da UEL para fazer o doutorado convencional, eles teriam que se afastar e ficar 4 anos fora e demoraria aí 20 anos para a gente conseguir fazer isso, para capacitar esse grupo de professores. Com o Dinter, foi possível trazer os professores da USP para cá, para ministrar as disciplinas e cada um começou a desenvolver sua tese aqui mesmo, ou lá na UEL, em Londrina, e num período de 4 anos você capacitou um bloco de professores. Esses professores universitários já estão na reta final do doutorado Dinter. O programa dá a eles a oportunidade de qualificação sem comprometer a rotina diária como docentes da UEM. O Dinter, além de ele economizar em termos monetários, porque imagina as viagens todas que você teria para fazer os créditos, que seriam as disciplinas. Então, além disso, você tem essa vantagem de tempo. Não o tempo do Dinter, porque ele é 4 anos estanque como qualquer outro doutorado. Tem uma vantagem muito grande de você poder manter suas atividades como professora, como pesquisadora, e qualificar-se simultaneamente. As expectativas são as melhores, porque o que nós queremos é contribuir com o departamento e com a instituição com as nossas qualificações. Você acompanhou um resumo do que foi notícia na TV UEM em 2015. No próximo programa, você revê outros fatos importantes da UEM durante o ano. TV UEM, retrospectiva 2015. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho